Uma lanchonete é um local onde você pode fazer refeições rápidas, como comer sanduíches, cachorro-quentes, doces, salgados e etc. É uma palavra feminina. Esta palavra vem de lanche, que em português significa refeição ligeira. É comum nas pequenas e grandes cidades, encontramos em quase toda a esquina uma lanchonete. Elas chegaram com força total também em nossa cidade e trazendo consigo as mais variadas e sofisticadas opções. As consultas feitas à população mostram a preferência desse público na hora de fazer um lanche rápido com a família, com amigos ou em uma outra ocasião. E os destaques desse segmento são as lanchonetes Mix Lanches, Bom de Boca e Melris Lanches. Essas são as três lanchonetes mais votadas para o prêmio Melhores de 2013. Abertura 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 Abertura